Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta O poder através da oração Vocês conhecem o valor da oração. Sua preciosidade não tem preço. Nunca, nunca negligencie a oração. O plano de Deus é usar intensamente as pessoas muito mais do que qualquer outra coisa. A igreja está procurando por métodos melhores. Deus está buscando pessoas melhores. Quando Deus declara que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar sua força para aqueles cujos corações são perfeitos em relação a Ele, Ele declara necessidade de pessoas e sua dependência nelas como um canal através do qual Ele possa liberar seu poder sobre o mundo. As características, assim como também as riquezas do Evangelho, estão dedicadas ao pregador. A pessoa faz o pregador. Deus faz a pessoa. A pessoa, por completo, está por detrás do sermão. O verdadeiro sermão tem a ver com a vida. O sermão cresce porque a pessoa cresce. O sermão é poderoso porque a pessoa é poderosa. O sermão não pode erguer-se por si só acima das pessoas. O verdadeiro sermão é feito no secreto. A pessoa, como a pessoa de Deus, é formada no secreto. Sua vida e suas profundas convicções nascem de sua comunhão secreta com Deus. Todo pregador que não faz da oração um fator poderoso de sua própria vida e ministério é fraco como um fator na obra de Deus e não tem poder para projetar a causa de Deus no mundo. De Edward M. Bounds O ato de orar é o nível de energia mais alto que a mente humana é capaz de alcançar. Orar é a total concentração das faculdades mentais. A grande massa das pessoas mundanas são absolutamente incapazes de orar. Editora Oxigênio Narrado por Hamilton Domingo Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Capítulo 1 Precisa-se de pessoas de oração Estudar a santidade universal da vida Sua completa utilidade depende disso, pois seus sermões duram uma ou duas horas, mas a sua vida prega durante toda a semana. Satanás pode arruinar seu ministério se ele puder te transformar em um ministro que deseja fama, prazer e boa comida. Entregue-se à oração e extraia de Deus seus textos, pensamentos e palavras. Lutero passava suas melhores três horas em oração. Robert Murray McKinney Nós estamos constantemente no limite e às vezes o ultrapassamos ao inventar novos métodos, novos planos e novas organizações para garantir o avanço da igreja e assegurar o crescimento e a eficácia do evangelho. Esse padrão atual tende a nos fazer perder a visão a respeito das pessoas ou afundar as pessoas em planos e organizações. O plano de Deus é usar intensamente as pessoas muito mais do que qualquer outra coisa. As pessoas são o método de Deus. A igreja está procurando por métodos melhores. Deus está buscando pessoas melhores. Havia um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A dispensação que anunciou e preparou o caminho para Cristo estava conectada a esse homem, João. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino. A salvação do mundo veio daquele menino. Quando Paulo se refere ao caráter pessoal das pessoas que plantaram o evangelho no mundo, ele resolve o mistério do sucesso deles. A glória e a eficácia do evangelho estão atreladas às pessoas que o proclamaram. Quando Deus declara que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar sua força para aqueles cujos corações são perfeitos em relação a ele, ele declara a necessidade de pessoas e sua dependência nelas como um canal através do qual ele possa liberar seu poder sobre o mundo. Essa verdade vital e urgente é uma das quais estão sendo esquecidas por essa época de avanços. O esquecimento disso é tão danoso para a obra de Deus quanto se o sol parasse de brilhar. Trevas, confusão e morte seriam uma realidade. O que a igreja precisa nos dias de hoje não é uma aparelhagem avançada, não são novas organizações ou mais métodos inéditos, mas pessoas as quais o Espírito Santo possa usar. Pessoas de oração. Pessoas poderosas em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de pessoas. Ele não vem através de aparelhagem, mas através de pessoas. Ele não unge planos, mas unge pessoas. Pessoas de oração. Um historiador eminente disse que as mudanças no caráter pessoal têm mais a ver com as revoluções das nações do que com as permissões concedidas por historiadores, filósofos ou políticos democratas. Essa verdade possui sua aplicação por completo no Evangelho de Cristo. A característica e conduta dos seguidores de Cristo. Cristianizar o mundo. Transfigurar nações e indivíduos. Com relação aos pregadores do Evangelho, isto é uma iminente verdade. As características, assim como também as riquezas do Evangelho, estão dedicadas ao pregador. Ele transmite ou passa a mensagem de Deus para o homem. O pregador é o tubo dourado através do qual o óleo divino flui. O tubo não deve ser apenas dourado, mas deve estar aberto e em perfeito estado de forma que o óleo possa fluir de forma completa e sem perdas. A pessoa faz o pregador. Deus faz a pessoa. O mensageiro é, se possível, mais do que a mensagem. O pregador é mais do que o sermão. Assim como o leite que verte do seio materno é a vida da mãe, da mesma forma, tudo o que o pregador diz é formado e impregnado pelo que o pregador é. O tesouro está em vasos terrenos e o gosto do vaso afeta e pode descolorir esse tesouro. A pessoa, por completo, está por detrás do sermão. Pregar não é atuar por uma hora. É deixar fluir vida. Pode-se levar 20 anos para fazer um sermão, porque pode levar 20 anos para formar uma pessoa. O verdadeiro sermão tem a ver com a vida. O sermão cresce, porque a pessoa cresce. O sermão é poderoso, porque a pessoa é poderosa. O sermão é santo, porque a pessoa é santa. O sermão é ungido, porque a pessoa é ungida. Paulo chama de meu evangelho não que ele o tenha degradado por suas excentricidades pessoais ou o tenha deturpado para uma apropriação egoísta. Mas o evangelho foi colocado no coração e no sangue do homem Paulo como uma confiança pessoal a ser executada pelas cartas paulinas e a ser incendiada e fortalecida pela energia em chamas de uma alma em chamas. Os sermões de Paulo. O que eram eles? Onde eles estão? Esqueletos, fragmentos perdidos, flutuando no mar da inspiração. Mas o homem Paulo, maior do que seus sermões, vive para sempre, possui forma completa, características e estatura, com suas mãos moldando a igreja. A pregação é como uma voz. A voz no silêncio morre. O texto é esquecido. O sermão desaparece da memória. O pregador vive. O sermão não pode erguer-se por si só acima das pessoas. Pessoas mortas pregam sermões mortos. E sermões mortos matam. Tudo depende da característica pessoal do pregador. Debaixo da dispensação judaica, o sumo sacerdote possuía um peitoral dourado com uma inscrição feita de pedras preciosas que dizia Então, cada pregador no ministério de Cristo deve estar moldado e familiarizado com essa mesma ideia de santidade. É uma grande vergonha para o ministério cristão possuir menos caráter e desejo de santidade do que o sacerdócio judaico. Jonathan Edwards disse Eu vim com meu desejo de buscar mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que eu almejava era um céu de santidade. O evangelho de Cristo não se move por modismos populares. Não possui uma força autopropagadora. Move-se à medida que as pessoas causam o movimento. O pregador não deve personificar o evangelho. Este é divino. A maior parte das outras características devem ser personificadas nele. O poder constrangedor do amor deve fazer parte do pregador como uma força projetora, excêntrica e viva. A energia da renúncia deve formar todo o seu ser, seu coração, sangue e ossos. Ele deve ir adiante como uma pessoa entre outras pessoas, vestido com humildade, habitando na gentileza, astuto como uma serpente, delicado como uma pomba. Sendo um servo com o espírito de um rei, um rei, uma posição alta, real e dependente, com a simplicidade e doçura de uma criança. O pregador deve se lançar se despojando de todos os seus próprios desejos e anseios dentro da obra pela salvação de pessoas. Aqueles que estão moldando uma geração para Deus devem ser mártires apaixonados, heróicos, cheios de compaixão e destemidos. Se forem tímidos, escravos do tempo, desejarem agradar aos homens ou temê-los, se sua fé em Deus ou em sua palavra for fraca, se sua renúncia for quebrada por qualquer desejo próprio ou pelo mundo, eles não poderão mover a igreja e nem trazer o mundo para Deus. A pregação mais forte e afiada do pregador deve ser para ele mesmo. Sua obra mais difícil, delicada, trabalhosa e cuidadosa tem que ser com ele mesmo. O treinamento dos doze discípulos foi o maior, mais difícil e penoso trabalho de Cristo. Pregadores não são geradores de sermão, mas geradores de pessoas e de santos, e eles somente são bem treinados quando fazem deles mesmos pessoas santas. Deus não precisa de grandes talentos nem de grandes pregadores com uma grande retórica, mas de pessoas grandes em santidade, fé, amor e fidelidade para com Deus. Pessoas pregando sermões santos no púlpito através de vidas santas. Estes podem moldar uma geração para Deus. Seguindo essa ordem, os primeiros cristãos foram formados. Eram pessoas com fundamento sólido, pregadores de acordo com o padrão do céu, heroicos, leais, lutadores, santos. A pregação para eles era algo sério, que significava renúncia, cruz, ou um ofício para mártires. Eles se dedicaram de tal modo que foram famosos em sua geração e formaram de seus ventres uma geração para Deus. A pessoa que prega deve ser alguém que ora. A oração é a arma mais poderosa do pregador, uma força avassaladora que dá vida e poder. O verdadeiro sermão é feito no secreto. A pessoa, como a pessoa de Deus, é formada no secreto. Sua vida e suas profundas convicções nascem de sua comunhão secreta com Deus. O clamor agonizante do seu espírito, as mensagens mais pesadas e doces, nascem de momentos a sós com Deus. A oração forma a pessoa. A oração forma o pregador. A oração forma o pastor. O púlpito, nos dias de hoje, é fraco de oração. O orgulho do conhecimento está contra a humildade dependente da oração. A oração tem sido frequentemente um evento oficial do púlpito, uma atuação para a rotina das reuniões. A oração não tem nos púlpitos modernos a mesma força poderosa que tinha na vida e no ministério de Paulo. Todo pregador que não faz da oração um fator poderoso de sua própria vida e ministério é fraco como um fator na obra de Deus e não tem poder para projetar a causa de Deus no mundo. Capítulo 2 Nossa capacidade vem de Deus Mas, acima de tudo, ele se destacava na oração. A intimidade e peso do seu espírito, a reverência em seu comportamento e o poder em suas palavras sempre atingiam mesmo a estranhos com admiração e alcançava a outros com consolação. A coisa mais incrível, mais viva e mais devocional que eu já vi ou senti, devo dizer, foi sua oração. E verdadeiramente isso era um testemunho. Ele sabia e vivia mais próximo do Senhor do que qualquer outra pessoa. Quanto mais eles o conheciam, mais tinham razão para se aproximar dele com reverência e temor. William Penn George Fox A doçura da perversão mais leve pode estar nos frutos mais amargos. O sol dá a vida, mas a insolação causa a morte. Pregar é dar vida, pode matar. O pregador possui as chaves. Ele pode trancar e também pode abrir. Pregar é a grande instituição de Deus para o plantio e crescimento de uma vida espiritual. Quando é apropriadamente executada, seus benefícios são infinitos. Quando executada de forma errada, nenhum mal pode exceder seus resultados danosos. É muito fácil destruir um rebanho se o pastor não estiver atento ou se o pasto for destruído. É fácil capturar uma cidade se os sentinelas estiverem dormindo ou se a comida e a água forem envenenadas. Investida de prerrogativas graciosas, resposta a tão grandes males, envolvida por tão grandes responsabilidades, seria uma piada com relação ao diabo e uma calúnia com relação a seu caráter e reputação se ele não tentasse influenciar ou adulterar o pregador e a pregação. Em face de tudo isso, a interrogação de Paulo, quem é suficiente para estas coisas, nunca é inoportuna. Paulo diz, nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir à nova aliança, que tem com base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. O verdadeiro ministério é tocado por Deus, capacitado por Deus e feito por Deus. O Espírito de Deus está no pregador em poder com unção. O fruto do Espírito está em seu coração. O Espírito de Deus transfere vida para a pessoa e para a palavra. Sua pregação é viva e dá vida, assim como a primavera. Dá vida, assim como a ressurreição. Dá a vida ardente, assim como o verão. Dá vida frutífera, assim como o outono o faz. O pregador que dá a vida é uma pessoa de Deus, cujo coração está sempre sedento por Deus, cuja alma está sempre seguindo a Deus, cujos olhos estão fixos em Deus e em quem, pelo poder do Espírito de Deus, a carne e o mundo têm sido crucificados. E seu ministério é como uma enchente generosa de um rio que dá vida. O pregador que mata é um pregador não espiritual. A habilidade de sua pregação não vem de Deus. Seu estímulo e energia vem de fontes mais baixas do que Deus. O Espírito não é evidente no pregador nem em sua pregação. Muitos tipos de forças podem ser projetadas e estimuladas por uma pregação que mata, mas elas não são forças espirituais. Podem parecer forças espirituais, mas são apenas sombras, uma cópia barata. A vida que eles parecem ter na verdade não é real. A pregação que mata é a lei escrita. Pode ser organizada e bem direcionada, mas continua sendo lei escrita, seca, sem cor, vazia e sem forma. A lei escrita pode ter um embrião de vida nela, mas não possui fôlego ou primavera para vivificá-la. São sementes de inverno tão duras quanto o solo de inverno, tão gelada quanto o ar do inverno. Não pode descongelar e nem germinar. Esta pregação da lei escrita possui a verdade, mas mesmo a divina verdade que não possui a energia que dá vida precisa ser energizada pelo Espírito, com todas as forças de Deus. A verdade que não é vivificada pelo Espírito de Deus é mais morta do que o erro. Pode ser a verdade mais genuína, mas sem o Espírito, seu toque é mortal. Sua verdade torna-se erro. Sua luz torna-se trevas. A pregação pela lei escrita não tem unção nem o óleo do Espírito. Pode possuir lágrimas, mas lágrimas não podem fazer funcionar a aparelhagem de Deus. Lágrimas podem ser como o fôlego do verão sobre um iceberg coberto de neve. Nada além de um pequeno derretimento da superfície. Podem ser cheias de sentimento e seriedade, mas é a emoção do ator e a sinceridade do advogado. O pregador pode sentir as faíscas causadas pela palha, ser eloquente em sua própria exegese, sério em entregar o produto de sua mente, O professor pode usurpar o lugar e imitar o fogo do apóstolo. Cérebro e nervos podem tomar o lugar ou fingir ser a obra do Espírito de Deus, e por essas forças, a lei escrita pode brilhar e se destacar como um texto iluminado. Mas o brilho e o destaque serão tão estéreis quanto um solo semeado com pérolas. O elemento mortal está por trás das palavras, por trás do sermão, por trás da ocasião, por trás da forma como as coisas são feitas, por trás da ação. O grande obstáculo está no próprio pregador. Ele não tem nele mesmo as forças poderosas que criam a vida. Pode não haver nenhum erro em sua ortodoxia, honestidade, pureza ou seriedade. Mas, de alguma forma, o homem, o homem interior em seus lugares secretos, nunca foi quebrantado e nunca se rendeu a Deus. Sua vida interior não é um bom canal para a transmissão da mensagem de Deus, para o poder de Deus. De alguma forma, é ele mesmo, e não Deus, quem está governando o santo dos santos. Em algum lugar, sem que ele tivesse consciência, algum isolante espiritual tocou seu ser interior, e a corrente divina foi impedida de ser transmitida. Seu ser interior nunca sentiu incapacidade espiritual ou falta de poder. Ele nunca aprendeu a clamar com o clamor inefável de desespero e total incapacidade para que o poder e o fogo de Deus viesse e o enchesse, o purificasse e o fortalecesse. A autoestima, a autocapacidade em formas perniciosas tem difamado e violado o templo que deveria ser considerado sagrado para Deus. A pregação que dá vida custa muito ao pregador. Morte para si mesmo, crucificação para o mundo, dificuldade para a sua própria alma. Só uma pregação crucificada pode dar vida. Uma pregação crucificada só pode vir de um homem crucificado. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau!